Para você que está fazendo a habilitação, está fazendo a primeira habilitação, está passando pelo processo do teórico, quer testar os seus conhecimentos, quer aprender questões, quer aprender a interpretar questões, além de conhecer dicas e macetes para te auxiliar a garantir a sua aprovação, com certeza esse vídeo foi especialmente feito para você. Então vem comigo, acompanhe até o final que você vai aprender muitas dicas, muitos macetes que com certeza vão te ajudar a garantir a aprovação. Lembrando que é válido para todo o território nacional. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar, se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Quais requisitos são esses? São aqueles requisitos que você precisa preencher para dar início ao seu processo de habilitação, para fazer a sua CNH. No 1, ele fala em ser penalmente imputável. Sim, ser penalmente imputável é obrigatório ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas para fazer a habilitação. Sabendo disso, descarta a letra C, que não tem a presença do 1. O 2 fala em... Possuir carteira de identidade é o equivalente, sim. Qualquer documento oficial com foto poderia ser carteira de identidade, poderia ser passaporte, entre outros. Ou seja, qualquer documento oficial que tenha foto. Sabendo que está certo o 1 e que está certo o 2, eu já posso descartar a letra A, que fala que só está certo o número 1. E o 3, saber ler e escrever. Será que precisa saber ler e escrever para fazer a habilitação? Ou será que pode ser analfabeto? Bom, você precisa ler as questões. Você precisa assinar, você precisa ler quando você for fazer o teu psicotécnico, você precisa ler quando for fazer as suas aulas teóricas. Então, sim, precisa saber ler e escrever. Logo, estão corretos o número romano 1, 2 e também o 3, ser penalmente imputável, possuir carteira de identidade ou equivalente e saber ler e escrever. Os marcadores de alinhamento são dispositivos utilizados para... Então, vejam bem, ele já contou que é o quê? Que é o marcador de alinhamento. Ele quer saber para que serve, para que eles são utilizados. Letra A, advertir... Ah, lembrando que isso aqui são plaquinhas amarelas. Pelas as placas amarelas, elas vão alertar, elas vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ou seja, são situações futuras. Na letra A, ele fala em... Advertir o condutor de uma situação de perigo à direita. Mas não é necessariamente à direita, ele poderia também estar apontando para a esquerda. Letra B, alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Quando que vai ser isso? Quando tem uma curva. Pouco antes de ter uma curva, será que tem esses desenhos aqui? Letra C, bloquear vias interditadas ao tráfego. Ou letra D, obrigar o condutor a mudar sua trajetória, no caso, à direita. Descartem direita, porque não é porque a setinha está apontando para a direita e a resposta é à direita, tá? Então, não é advertir o perigo à direita, nem de obrigar o condutor a virar à direita. E também não é bloquear vias interditadas. E sim, a letra B, de bola. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. E agora, mais três plaquinhas. As plaquinhas estão em preto e branco, porém, ele está contando que é preto e amarelo. Semelhante a essa daqui, ó. Nessa configuração, preto e amarelo. E aí, ele diz o seguinte. As placas a seguir ilustradas, quando colocadas junto a obstáculos tais como pilares de viadutos, narizes de bifurcação e etc. São dispositivos de sinalização de alerta, do tipo marcadores do quê? Bom, vejam bem. Se ele está colocando perto de um pilar de um viaduto, ele está te alertando que existe ali um pilar de um viaduto, para você não colidir com esse pilar. Mesma coisa no nariz de uma bifurcação, entre outros. Vou colocar uma fotinha aqui dele na sua aplicação, para vocês entenderem. E agora, eles são marcadores do quê? Dispositivos de sinalização de alerta de marcador. De que tipo? Letra A, de perigo? Letra B, delimitadores? Letra C, de alinhamento? Ou letra D, transversais? E agora, qual que vocês acham que é a resposta correta? Bom, eles não são delimitadores, porque delimitador é isso daqui, são as taxas e os taxões. Também não é de alinhamento, também não é transversal, e sim de perigo. Então, se cair essas três figurinhas em preto e branco, contando o que é preto e amarelo, a resposta correta é que eles são marcadores, não dispositivos de sinalização de alerta, do tipo marcadores de perigo. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Ó, eu já vou dar uma dica para vocês do que que não é crime, do que que não é agravante de crime. Não é crime, não é agravante de crime. Você estar com a PPD ou com a CNH vencida, ou com a PPD ou a CNH vencida há mais de 30 dias, e também não é seu veículo não estar devidamente licenciado. Anotem aí. Não é crime de trânsito. PPD ou CNH estar vencida ou vencida há mais de 30 dias, e também não é seu veículo não estiver devidamente licenciado. Então, aqui ele vai dar para nós três números romanos, e ele quer saber quais deles são corretos, ou são crimes de trânsito que podem ser agravados. Um, sem possuir a CNH? Com certeza. Por quê? O único documento que eu preciso para dirigir meu carro é a CNH. Pode ser a PPD primeiro e na sequência a CNH. Então, sim, se eu estou dirigindo sem um documento que é obrigatório para eu poder dirigir, eu estou cometendo um crime de trânsito. Sabendo disso, vocês podem descartar a que não tem presença do número romano 1, que é a letra D. Sem o veículo estar devidamente licenciado, eu já falei para vocês que não é. Então, vocês podem descartar as que têm a presença do número romano 2, que nesse caso é a letra A. E 3, sobre a faixa destinada a pedestres, sim. Com certeza, sobre a faixa destinada a pedestres, vai ser um agravante de crime de trânsito. Então, a resposta correta será a letra C, ou seja, o número romano 1, sem possuir a habilitação, a CNH, e o número romano 3, 3 risquinhos, sobre a faixa destinada a pedestres. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 1-9-0 é quando se deseja acionar quem? Letra A, SAMU. Letra B, resgate do corpo de bombeiros. Letra C, polícia rodoviária estadual. Letra D, polícia militar. 1-9-0. De quem que é? Do SAMU, é 1-9-2. Corpo de bombeiros, 1-9-3. Lembrando que se tiver vítimas presas nas ferragens, vocês deverão acionar o corpo de bombeiros. São eles que têm treinamento e equipamentos para remover as vítimas que, porventura, estejam presas nas ferragens. Letra C, polícia rodoviária estadual. Polícia rodoviária estadual é 1-9-8. Se fosse a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, seria o 1-9-1. Então, só restou a letra D, polícia militar. Polícia militar será o 1-9-0. Lembrando que a sigla SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 1-9-2, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para qual número? Bom, vocês já sabem a resposta correta. 1-9-0 vai ser do SAMU. 1-9-3 do Corpo de Bombeiros. 1-9-1 da PRF e 1-9-0 da Polícia Militar, no caso APM. Então, resgate do Corpo de Bombeiros, letra B, 1-9-3. Lembrando, reforçando mais uma vez, e se porventura tiverem vítimas presas nas ferragens, vocês deverão ligar para o 1-9-3, que é do Corpo de Bombeiros, que terão treinamento e equipamento para remover as vítimas que estejam presas nas ferragens. Essa aqui, pessoal, é a pergunta que eu acabei de falar para vocês. Em uma avenida, ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. Então, eu tenho vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicado para ser acionado nesse tipo de situação é o resgate do Corpo de Bombeiros, letra A, 1-9-3, que é quem tem treinamento e equipamento para remover as vítimas que estejam presas nas ferragens. A ambulância do hospital, ou mesmo o SAMU, ele vai fazer o atendimento inicial às vítimas, mas ele não tem treinamento, e muito menos os instrumentos para tirar as vítimas presas nas ferragens. As polícias, pode ser a Polícia Rodoviária Federal, pode ser a Polícia Militar, pode ser a Polícia Rodoviária Estadual. As polícias, elas vão ser responsáveis pela fiscalização e sinalização do acidente, tá? Mas o Corpo de Bombeiros, caso tenha vítimas presas nas ferragens, é para quem vocês irão ligar. 1-9-3, Corpo de Bombeiros. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infrações. Então, vejam bem. Medida administrativa. Quer uma dica? Medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Exatamente. Medida administrativa tem que começar com a letra R. Letra A, suspensão do direito de dirigir. Começa com R? Não. Letra B, apreensão do veículo. Começa com a letra R? Não. Letra C, recolhimento do certificado de licenciamento. Começa com a letra R? Começa. Opa, pera lá. Então, aqui nós já temos uma medida administrativa. E letra D, cassação do documento de habilitação. Começa com a letra R? Não. Então, a única que começa com a letra R é a letra C, recolhimento do certificado de licenciamento. Todas as medidas administrativas, elas vão começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento. E mesmo que, porventura, você fale para mim assim, mas professora, na minha apostila, tem uma que não começa com a letra R, que é o transbordo do excesso de carga. Mas aí eu te pergunto, para fazer o transbordo do excesso de carga, o teu veículo não precisa estar parado? A partir do momento que ele está parado, foi feito o quê? Uma retenção. Então, é a retenção para o transbordo do excesso de carga. Já os outros itens, como a suspensão, a apreensão e cassação, elas são penalidades. As penalidades podem ser a divertência por escrito, multa, suspensão, cassação, cassação da PPD e ainda frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é aquele cursinho teórico de 30 horas aula para os condutores infratores. Finalizado com muito sucesso, mais um super vídeo com questões muito cobradas na prova teórica do DETRAN. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido, não só aqui no YouTube, mas nas outras plataformas, Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. É um prazer, é uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante e poder entrar em salas de autoescolas pelo Brasil todo. É uma gratidão imensa e eu fico muito feliz e muito agradecida também pela vida dos mais de 40 mil inscritos aqui no canal. Gratidão a todos pelo carinho, sucesso, bênçãos, conquistas, muita proteção para vocês, para a família de vocês e até o nosso próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.